Fala moçada do meu canal, como é que vocês estão? Vocês pediu muito esse vídeo aqui, então eu vim trazer pra vocês a minha playlist modão moçada E nada melhor do que começar um vídeo da playlist modão, também eu que sou amante da música sertaneja Com a viola, pra quem não sabe eu também toco viola moçada, além de cair dos tornos e arranho a viola aí, então vamos lá E aí moçada, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Cristian Camargo E a primeira coisa, já deixa o like aí no vídeo pra gente, já se inscreve no canal, compartilha com seus grupos, com seus amigos, seus familiares E ativa o sininho, mete o dedo no polaco lá pra não perder nenhuma notificação no nosso canal, que sempre eu vou estar trazendo novidade Então como vocês já devem saber, esse aqui é o meu canal do Rodeio Pro Mundo, roda a vinheta aí Vim aqui agora né moçada, pra falar pra vocês um pouco da minha playlist modão Ela tá bem curta, só coloquei 22 músicas, porque se eu fosse falar todas as modas que eu gosto da minha playlist mesmo Eu não ia ficar aqui, o vídeo ia ter uns 4 dias de vídeo aí, pra mais viu Mas então eu vou mandar aqui, eu tô bem em casa mesmo, relaxado, sem camisa O Whindersson não grava sem camisa, então eu vou gravar também, porque acho que não dá nenhum processo aí nesse YouTube não Mas vamos lá começar a nossa lista, eu anotei aqui o nome Começando com a música João Boiadeiro Eu infelizmente não posso tocar a música aqui, devido direitos autorais né moçada Mas eu anotei tudinho, vocês vão achar bem fácil, caso vocês quiserem escutar Primeira música é o João Boiadeiro, da dupla Moreno e Moreninho Ou moda baguala, viu rapaz, essa daí pega de acordo mesmo Essa música é raiz, gosto muito dela, é uma das que eu sempre tô escutando Pinta Brava, do Marcos Violeiro e Cleiton Torres, é a segunda aí Gosto dela demais moçada, muito dessa moda também É, a música Arapô, do Tião Carreiro, essa música eu escuto desde que eu era pequeno mesmo Nunca, nunca deixei de escutar ela não, sempre escutando ela Amaremos, do trio Parada Dura, moçada, essa música é chum, viu Essa daqui é pra enraçar o chifre no chão, ela é apaixonada demais Ela daí, se você não estiver sofrendo por alguém, é impossível, você lembra da sua ex lá do pré Boiadeiro, não tem boca não, você chora mesmo Era uma boiada do Marcos Violeiro e Cleiton Torres também Sou muito fã dessa dupla, Marcos Violeiro e Cleiton Torres Né Nossa, pra mim é as moda baguala mesmo É Número 6, rodeio brasileiro A dupla Ronaldo, Viola e Doralho É, Ronaldo, Viola Não Você é burro, cara, que loucura Como você é burro Que coisa absurda Agora pronto Odeio Brasileiro, da dupla Ronaldo, Viola e João Carvalho, moçada, gosto demais É a moda que retrata, inclusive é uma das músicas que eu também amo tocar na viola Vou até fazer o solinho dela aqui pra vocês Pagodão show mesmo, viu moçada Pagodão bagua A outra é, rodeio universitário também do Ronaldo, Viola e João Carvalho É, retrata um pouco aí da, dos meninos que estavam iniciando nos touros, né Muito boa essa música, eu gosto dela bastante, também toca e escuta ela bastante Linda Cigana, da dupla Silveira e Silveirinha Nossa, cara, eu amo essa música, ela é muito show Ela é bem antiga mesmo, bem antiga Eu gosto da, meu estilo musical é mais antigo, né É, então eu vou Sempre buscando, sempre busquei, né Escutar, desde quando eu era bem pequenininho mesmo Escutar a música bem raiz mesmo É, a nona música é Caboclo de Sorte, do Tião Carreiro, né Gosto demais dessa música, muito show É uma música romântica É, apesar de eu não ser muito fã de música romântica raiz Eu, essa música eu gosto porque ela retrata bem A décima música é Peão Centenário, do Rodrigo Matos e Praia Nossa É essa daí, rapaz, eu vou falar a verdade pra você Você dá vontade de jogar atrás nas costas, descer pro Pantanal lá E trabalhar de graça lá, viu Aí, fala a história do peão mesmo, viu Tá louco, tô apaixonado nessa música A 11 é uma pele A décima primeira música É uma música apaixonada também, gosto de escutar ela Mas por causa da melodia É, Pele de Maçã, do Mato Grosso e Matias Nossa Senhora Muito show, muito show Pele de Maçã A décima segunda que eu gosto de escutar é a Ribada, do Daniel Ele gravou ela A Ribada é uma música também meio apaixonada Mas, rapaz, eu acho que o povo vai pensar que eu tô sofrendo Não tem música apaixonada aqui, mas tá bom A décima terceira é Capial, do João Mulato Douradinho Cara, eu gosto muito dessa moda deles, Capial É uma moda que retrata bem o cotidiano do Caipira Do cara que mora na roça Do Homem de Chapéu Então, gosto bastante dela mesmo E vou já deixar aqui, já que a gente já chegou aqui na décima terceira Falta poucas músicas Queria dar um recado Moçada É... Vocês tem que me ajudar Eu bater os mil inscritos aqui Pra me poder receber, ué Porque se eu não receber Como é que eu vou pros treinos Pra filmar vocês lá As montarias Não tem como Se... Porque é gasolina É... Comida É estadia Né? Então, ajuda nós Divulga nós Vai lá no seu Instagram Vou dar uma força pra esse menino aqui O canal dele tá começando agora Entendeu? Vai dar uma força pra nós E mais um recado Muita gente, assim, quando fala de moda raiz Eles só lembram de algumas músicas Que pra eles só existiu o Tião Carreiro de violeiro Não, gente Tem muita música boa Tem muito violeiro bom Que... Que já tocou Ou ainda toca É... Tião Carreiro Sim, foi uma grande influência pra moda raiz Foi o rei do pagode Foi quem inventou o pagode Mas o que a maioria não sabe Que foi praticamente 80% dos solos do Tião Carreiro Quem criou não foi ele Foi o Bambico Depois vocês dão uma pesquisada Foi o violeiro Bambico Juntamente com outros Não tô só dando mérito pro Bambico Juntamente com outros também Criaram o solo pro Tião Carreiro É... O Tião Carreiro era um excelente musicista Teve... Ele criou alguns solos dele Criou sim Mas a maioria não foi ele Tanto algumas letras de músicas também Não foi ele que... Que... Que compôs Né? E vocês... Deveria dar uma... Analisado Uma olhada a mais Em outros violeiros Que vocês vão achar bastante moda boa Bastante conteúdo mesmo Pra fugir um pouco desse padrão Porque... Hoje eu vejo o cara usando botina Uma menina usando botina E tal Eu sou peão Gosto de roça Gosto de moda de viola Eu sou apaixonado Ah que música você gosta É sempre as mesmas Quer ver? Quer ver? Você deve estar pensando na mesma coisa Soberano Boi Soberano Pagode em Brasília Amargurado Ou se não É... Travessia do Araguaia Tá vendo? É sempre as mesmas É aquela também Minha Vida Que direto eu venho do estado Morena Bonita Então é música padrãozinha Que todo mundo conhece Menino da Porteira Caminheiro Vamos fugir um pouco do padrão Por isso que eu trouxe Essa playlist minha aqui Pra vocês verem Que tem muita moda boa Não precisa ficar preso naquelas E... Desculpa falar Eu gosto também desse estilo musical Também gosto bastante É... Mas infelizmente não é modão Leandro Leonardo É... Às vezes é de Camargo Luciano São sertanejos antigos Mas não chega a ser modão Raiz mesmo Gosto demais Tá louco Sou apaixonado Zezé Leandro Leonardo João Paulo Daniel Gosto demais Mas quando alguém vem falar Ô, toca um modão aí pra mim Aí eu falo Qual? Aí fila Toca um Zezé de Camargo Luciano Como é que vai, né? Tem gente que também não sabe O nome da música Chega pra mim Ô, toca aquela moda lá Do burro empacador Moda do burro empacador? É... Quem tem munhequinho namora Quem tem burro Ah, pagode em Brasília, né? Então, vamos lá, moçada Defender as raízes Tem que manter a origem Agora eu já conversei fiado demais Vou voltar aqui, né, moçada? É... A décima quarta música é Sogro Valente Do Marques Violeiro e Cleiton Torres Novamente Gosto demais também É... A décima quinta O Homem em Espingarda Do Zé Mulato e Cassiano Show Hum... Essa música A gente tem que ser engraçada Não, ela é Pura comédia O Zé Mulato e Cassiano Conheci eles pessoalmente também É uma dupla Fora de base Dois gordinhos Humildes E engraçados Se você ficar cinco minutos Do lado deles Você não para de rir Você é fora de base demais É... Convite de baile Da dupla Gin e Geno Também sou muito fã do Gin e Geno Quando eles cantavam os Maldão, né Gosto também demais Dessa música deles Tanto convite de baile Tanto quanto... É... Morena Bonita Mas na verdade Morena Bonita eles regravou Porque ela é da dupla Silveira e Silveirinha Né Mas eu gosto também deles Cantando essa música Morena dos Olhos Verdes Também gosto bastante Aquela também deles é... Transporte de boiada Ficou show demais Mas eu já estou fugindo da lista aqui Mas é umas músicas que eu gosto deles também É... A décima sétima É... Hoje está fazendo o ano Do Silveira e Silveirinha Nossa senhora Essa moda é pra lascar mesmo Viu? Rapaz Essa moda Ela é muito boa Porque ela retrata bem Como é que eram os namoros Antigamente O povo era bem sistemático Era fechada, né E a décima oitava É a última viagem Do Tião Carreiro Né Última viagem Que ele gravou Tião Carreiro e Pardinho É... Décima nona também Do Tião Carreiro e Pardinho Onça de Paletó Nossa Um pagodão que eu gosto demais Tá louco É... A vigésima É a filha do fazendeiro Da dupla Vieira e Vieirinha Nossa Tá aí uma dupla também Que sou apaixonado Vieira e Vieirinha Dupla bem antiga Filha do fazendeiro Vigésima primeira É a ponta de faca Da dupla Craveiro e Cravinho Essa moda é show Nossa senhora Essa moda é do pião mesmo Cabuco Tiver com medo De montar no Bull Braves Que tá uma moda dessa Dei E monta nele E o cara pra trás E desce o cacete mesmo Ele pulando pra arriba Cabuco quebrando No buridão pra baixo Chama A roseta de Baile do Piranha Pegando a maçã do peito Cunha Au E a nossa última música A vigésima segunda É pião de boiadeiro Do Vieira e Vieirinha Essa também Pobrema Viu Essa daí O cabuco Cabuco Cria sangue nos olhos De onde ele não tem Cabuco pode ser O mais ferrão do mundo Rapaz Ele escutou essa moda Ele entra dentro do curral Com o Nelore Braque Só o capeta E capia ele Na mão Não precisa de lona não Pobrema Chama o trem na capa mesmo Mas é isso aí moçada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse vídeo aqui Eu fiz aqui bem Para um pouco Interagir com vocês Mostrar um pouco Aqui do que eu escuto E logo mais Eu vou fazer mais Playlist de modão Que eu escuto É Uma playlist dos Caltre Que eu escuto também Gosto muito de música Caltre Uma playlist também É só os dois estilos Que eu escuto mesmo É Caltre e modão Eu não sou É Não julgo quem escuta Sertaneu e Universitário Mas é Eu não sou chegado Mas eu respeito Tem música até que eu acho Legalzinha Mas não é meu Muito meu estilo Eu gosto mais Só desses dois estilos Então moçada Um beijo para vocês Falou Até a próxima E logo logo vai ter vídeo novo No canal E ainda não pega nos touros E eu estou devendo uma parada Nos touros aí para vocês Né moçada Porque nos vídeos aí Eu só ando caindo Mas é assim mesmo Quem sabe Quem monta Quem é do trecho Sabe que não é fácil É treinando E praticando Né moçada Então com Deus Esse foi mais um Do rodeio para o mundo Para vocês Moçada É nóis Tchau 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 Tchau